Boa noite, boa noite. Oi, meninas. Dani, boa noite. Minha filha, ela tá tão ruinzinha hoje, coitada. Mas, às vezes, assim, tá aqui firme, tá que nem bambu. Ela entorta, enverga, mas não cai, né? Porque hoje ela tá ruim, eu tenho certeza que ela não sabia nem que ela ia entrar. Oi, minha linda. Deus te abençoe e te dê tua saúde, filha. Obrigada, meu amor. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Rodrigão, que saudade de ti, meu menino. Cadê a nossa Gessiane? Tá aí ainda com você? Boa noite. Fátima Vieira, boa noite. Seja bem-vinda. Cadê a nossa princesa, Rodrigo? Tá aí ainda? Graça Vasconcelos, mini irmãzinha de coração. Um beijo pra ti. Francisco Rodrigo, boa noite. Oi, meninas. Sim, conheço. Claro que eu conheço. Sandra Regina, boa noite. Sandra Regina, boa chá. Boa noite, minha amiga linda, querida. Manda um beijo pra ela, Rodrigão. Isso aí, meninas. Vamos compartilhando, chamando as amigas. Vivi Tossiadoi, seja bem-vinda. Boa noite, Sandra Bochá. Um beijo pra ti, minha linda. Bete Ribeiro, boa noite. Seja bem-vinda. Rosa Maria Carnavale, carnavalho, boa noite. Seja bem-vinda. Bete Ribeiro, boa noite. Sibeli, boa noite. Eu amo, gosto mesmo, de verdade. Rosa Maria Carnavale, boa noite. Já dei, Vivi Tossiadoi também, boa noite, minha linda. Jane Freitas, boa noite. Tânia Nascimento, boa noite, lindona. Seja bem-vinda. Tatiane Barbosa, um beijo, minha linda. Seja bem-vinda. Obrigada pelo coração, Tânia. Ó, pra você também. Um coraçãozinho pra você. Fátima Vieira. Rodrigo, olha pra você. Marilene Pereira, seja bem-vinda, lindona. Sandra Souza, seja bem-vinda. Maria Lúcia, seja bem-vinda. Rosângela Silva, seja bem-vinda. Boa noite pra vocês. Obrigada, Tatiane. Isso aí, vão compartilhando, chamando as amigas. Obrigada pela... Olha, que linda. Que amor, Tânia. Obrigada pela flor. Gente, é muito bom estar aqui com vocês. Vocês não sabem o quanto eu me sinto feliz em estar aqui com vocês. Fátima Delboni, seja bem-vinda. Minhas meninas, meu menino. Boa noite, Fátima Delboni. Cida Guilherme, seja bem-vinda. André Rodrigues, seja bem-vinda. Anja Laguzzi, boa noite, meu amor. Seja bem-vinda. Meninas, fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Viviane Taco, seja bem-vinda. André Rodrigues, boa noite. Seja bem-vinda, minha linda. Fátima Barca, boa noite, minha linda. Seja bem-vinda, minha irmã de coração. Juscelia Mateini, seja bem-vinda. Antônia Maria, seja bem-vinda. Meninas, vão compartilhando, chamando as amigas. Vamos para mais uma aulinha hoje, tá? Lúcia Silva, seja bem-vinda. Maria Amélia, boa noite, seja bem-vinda. Antônia Maria, seja bem-vinda. Vera Lúcia Nunes, seja bem-vinda. Então, vamos começar a nossa live, gente, para não atrasar muito. Vou mostrar para vocês o que eu vou fazer hoje. Hoje eu vou fazer essa caixa aqui, ó. Essa caixa, uma caixa redonda. Ó. Claro, meu filho. Carpechei de um batom para chamar a atenção de vocês, né? Esse Rodrigo não existe. Senida Silva, seja bem-vinda. Juliana Soares. Sônia Dalgado, seja bem-vinda. Valéria Coronato, seja bem-vinda, linda. Kelly Salvador, minha linda, seja bem-vinda. Olha, o Rodrigo disse que hoje eu capitei em um batom. Falei, claro que é para chamar a atenção, né? Esse Rodrigo é um batom para deslucídio, seja bem-vinda. Então, meninas, olha, vamos começar com essa caixa. Vou falar para vocês como eu já adiantei um pouco, né? Eu adiantei a tampa que eu utilizei, ó. Tanto no frente e verso, eu utilizei a tinta mafim da Corfix, tá? Tinta mafim da Corfix. Eu passei duas demãos. Entre uma e outra, eu dei uma lixadinha de leve com uma lixinha fina. Agora, eu vou mostrar. Vamos trabalhar agora a caixa, tá? Olha, ela já é toda trabalhadinha a madeira. Então, eu vou deixar ela bem, uma coisa bem light, como diz o outro. Claro, né? Odete Silva, seja bem-vinda. Juliana Soares. Então, eu agora vou baixar a câmera para mim, para vocês verem o que eu vou fazer aqui, tá bom? Aí, a Fátima vai falando com vocês. Fátima Baca, a... Quero saber de vocês como é que está a imagem e o som. Meninas, como é que está a imagem e o som? Gente, vai... Esse Rodrigo é um barato. Obrigada, Sônia, por ter compartilhado. Então, meninas, como é que está o som e a imagem? Me digam aí. Está ótimo? Então, tá, Fátima. Já que você falou que está tudo bem, eu vou baixar a câmera e vou começar, tá? Ó, eu vou começar utilizando aqui nela, eu vou trabalhar com a goma laca indiana, vou passar uma demora com a goma laca indiana, principalmente para as pessoas assim que moram em regiões que são muito úmidas, é bom sempre passar a goma laca indiana antes de passar a base ou passar a tinta. Eu, no caso aqui, vou passar a goma laca indiana e depois eu vou passar um gel envelhecedor, tá? Ou uma tinta acrílica, eu vou ver como é que eu vou fazer aqui, tá? Acho que eu vou colocar um médio, um gel envelhecedor mesmo. Ó. Se eu conseguir abrir aqui, agora que vai ser, né? Deixa eu esquentar meu secador aqui para ver se eu consigo abrir essa goma laca. Abri, nada que um foguinho não assa, deu um jeitinho, né? Vou colocar a goma laca aqui dentro do recipiente, ó. Colocar a goma laca aqui dentro desse recipiente aqui, ó. E vou passando, tá? Ó. Eu, por mim, deixaria até esse tom mesmo, que eu acho lindo esse tom. Só envelheceria ele com o mesmo tom de marrom ou... Mas eu quero fazer com tons de verde, porque eu vou trabalhar com slim verde, então eu vou trabalhar com tons de verde. Isso aqui é a goma laca indiana da Cofix, tá? Maravilhosa. 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 Se inscreva no canal. Ó, passei toda aqui a goma laca. Vou passar também no fundo da caixa, tá? Ó. Pra você que mora em região úmida, é muito bom passar antes a goma laca, tá, gente? Que o certo seria isso, em qualquer região, entendeu? E aí? E aí? Gente, o pincel da goma laca... A goma laca, seja indiana ou seja a que ela encolou, só limpa com álcool, tá? Você não pode limpar com outro produto. Só álcool limpa a goma laca, tá? Dá uma secadinha rápida. Ela seca rápido, porque ela é a base de álcool, né? Ó, já passei também no fundo dela, ó. Agora eu vou passar toda dentro dela também, tá? Passar toda dentro com a goma laca também. Passar toda dentro da goma laca. Passar toda dentro da goma laca. Eu ia fazer, a minha filha falou, Mãe faz essa caixa escura, com tons de, bem escuro, escuro, pra mim, colocar lá na minha clínica, mas eu já tinha passado lá pra cor fixa, todos os materiais, e eu coloquei com tons de verde, entendeu? Então, eu vou fazer com slim, então eu vou fazer com tons de verde mesmo. Depois eu faço outra pra ela. Então, eu vou fazer com a minha filha. Então, eu vou fazer com a minha filha. Pronto, ó, passei com a laca aqui. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou colocar um pouco de álcool aqui nesse vidrinho aqui pra lavar meu pincel, ó. Eu já lavo meu pincel com álcool, ó. Tô lavando com álcool, tá, gente? O pincel. Vou até deixar de molho aqui, depois eu lavo. Agora, nós vamos trabalhar o tom de verde. Eu vou trabalhar com esse verde aqui, porque eu vou trabalhar com esses linhas, ó. Eu vou trabalhar com esses linhas, que tem tons de verde, olha. Eu vou trabalhar com esses linhas, ó. Então, eu vou utilizar aqui na parte de baixo, verde, tá? Eu vou utilizar, ó, aqui, ó. Médio envelhecedor da cor fixe, o verde antigo. Verde antigo, já é o envelhecedor da cor fixe. Vou colocar um pouco aqui no meu pratinho. Vou pegar um pincel, aquele pincel que eu trabalhei mesmo. Vou limpar ele aqui, ó, e vou trabalhar com ele, tá? Peguei muita tinta aqui. Esse é o gel envelhecedor. Verde antigo da cor fixe, tá? Ele é a base de água, entendeu? Ele é muito bom pra você trabalhar, ó. Vou passar um tom de verde nele aqui, ó. Ele é bem ralinho. Eu posso ir passando, depois ir até tirando um pouquinho com o paninho, ó. Mas como ele é bem... Eu tô fazendo ele bem ralinho aqui, eu vou deixar assim mesmo, hein? Tirar o paninho, deixar só passando. Só envelhecendo ele mesmo com a tonalidade de verde. Utilizando um pincel largo. Estica bem, tá? Olha como ele tá ficando. Só envelhecendo mesmo com o tom de verde. E aí Ele fica bem transparente, entendeu? Dá um tom assim do bege, misturando com o verde. Aí fica um tom bonito. Pronto. Pronto. Agora eu vou secar. Pronto. 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 Pronto, ó. Olha como ele fica, tá? Vou deixar aqui do lado. Eu vou, já aproveitar, eu já vou passar nessa tampinha aqui, que eu também vou colocar ele também com o mesmo gel, tá? Então, já vou passar um pouquinho aqui também. Ó, vou envelhecer, que eu vou colocar em cima da tampa. Então, já vou passar aqui também com ele, tá? Colocar um pouquinho. O gel é gostoso de trabalhar, porque ele é... Ele é rápido e ele dá uma formalidade bonita. Vou passar aqui também na lateralzinha aqui dele, aqui dentro, um pouquinho. Vou deixar aqui dentro. Em cima da tampa, eu vou utilizar, ó, esse aplique de resina, tá? Essa resina aqui é da Maurício Resina, resina maravilhosa. E eu vou trabalhar com ela. Vou colocar ela também com tons de verde, também. Se você quiser dar um tonzinho de dourado aqui, também fica bonito. Com a gole fixe, entendeu? Mas eu vou deixar só com tons de verde mesmo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Ó, vou tirar só, ó Tirar um pouquinho com o paninho Pra ficar mescladinho, ó Olha como fica legal Parecendo um pouquinho de branco Vou deixar ele assim, ó Tá? Vou secar Olha como ele ficou Ele fica assim, ó Tá? Isso aí é pra tampa, tá? Agora o que nós vamos fazer? Agora vamos trabalhar a tampa Vou trabalhar aqui na minha mão Vou trabalhar agora com a tampa Cadê meu? Meu slim caiu aqui pra baixo Deixa eu puxar ele com o pé O vento Empurra ele pra lá Então nós vamos trabalhar esse slim aqui na tampa, tá? Eu vou ver o tamanho, onde eu quero que caia mais ou menos aqui Que não tem problema Aí você escolhe o que você quer colocar, tá? Eu vou colocar essa parte aqui Que vai pegar o pássaro Mesmo que vai cobrir, não tem problema Vou cortar bem aqui assim Vou rasgar ele Vou rasgar ele Rasguei ele Que eu vou utilizar esse pedaço aqui, ó Vou utilizar esse pedaço Então eu quero que pegue essa parte aqui, ó Que eu poderia fazer ele também rasgado também Deixa eu dar uma olhada aqui Como é que eu posso fazer isso aqui Pegando o pássaro É, mas aí Mas como eu vou colocar no meio Vai cobrir o pássaro Eu vou fazer ele rasgado, gente Vou fazer diferente Eu vou rasgar isso aqui Pra me adaptar no meio dele, tá? Ó, vou rasgar Eu nem gosto de colocar material Assim, fazer propaganda com os materiais Porque eu sou assim Eu gosto de criar as coisas na hora Na hora que eu decido Vou fazer assim Vou fazer assado Mas aí Como eu já coloquei Que ia ser esses linhas Depois eu tive Ainda uma ideia De fazer um bem legal Com outro papel Mas aí já tinha Soltado a propaganda Falei Não, vai esse mesmo Ó Eu vou colocar ele Bem, mais ou menos Aqui no meio Porque eu vou colocar Essa roda Bem aqui assim Então eu vou deixar Aqui assim ele Que dê pra pegar Um pouco da roda Com o pássaro, tá? Deixa eu marcar Mais ou menos Aqui onde eu quero Colocar minha rodinha Pra ficar certa Vou passar um pouquinho Bem fininho o lápis Aqui Só pra mim saber Mais ou menos Se não eu quero colocar O pássaro Aqui Agora Eu vou molhar Como sempre Eu vou pegar Um pouco de água Aqui Ó O pessoal pergunta Ai, mas você Não faz sem molhar? Faço sim Mas eu gosto De fazer molhado Molhado Ele deixa O papel tão Bom de você trabalhar Fica coisa Bem maleável mesmo Ó Fiei meu papel Na água Sem medo De ser feliz Molhei todo ele Tirar o excesso Aqui Da água Vou utilizar A cola gel Ó Da cofix Cola gel da cofix Tá Vou colocar aqui No meio Aonde eu vou colocar Aqui Pegar o pincel E esticar Bem Ó Eu tô esticando Por aqui também Porque eu também Vou colocar Outros pedacinhos Em outros lugares Tá Não deixar Tem que deixar Ele bem Tirar bem O excesso Pra não ficar Acúmulo de Cola Tá Essa é a cola gel Da cofix Tá Agora Eu vou colocar Cadê a minha Espátula Vou colocar Ela bem Aqui Eu deixei Mais ou menos Aqui Onde eu Marquei Pra me Colocar Bem aqui Assim Deixa eu ver Deixa eu ver Como é que Eu vou querer Fazer Aqui Bem no meio É Vai dar Certo É assim Mesmo Puxei Ó Vou dar Uma secadinha Vou pegar Um pedacinho De lixa E vou dar Uma lixadinha Aqui Só nas Bordas Pra dar Um desgaste Na borda Do papel Ó Pra ficar Desgastado Aqui tem Um pedacinho Que tá Soltando Soltando Pronto Agora eu vou pegar Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Desse aqui Do Gel Envelhecedor Deu até Um pouquinho Aqui Vou pegar Esse Esse Cadê o outro Menor Vou pegar Esse paninho Aqui ó Vou Umedecer Ele Umedecer Ele Umedecer Vou virar Aqui E vou Fazer Aqui Um Um paninho Nele Aqui ó Aqui tem um pouquinho De tinta verde Vou bater Tirar bem o excesso E vou colocar Aqui ó Só na lateral Assim Venho Novamente Tiro bem o excesso E venho Aqui Tiro bem o excesso Ó Deixei as bordinhas Com tons de verde Ó Tá Vou dar uma secada Tiro bem o excesso Aqui Eu vou pegar Agora Deixa eu ver a cor de tinta Que eu tenho aqui Eu vou utilizar Esse mesmo verde Aqui Vou colocar Esse verde Aqui Que é o O gel Onde eu coloquei O gel Cadê meu gel Tava com ele Agora aqui Jesus Cadê o gel Menina Tá aqui Ó Vou colocar o gel Aqui Vou colocar o gel Aqui novamente Tá Ó Coloquei o gel Eu vou pegar um pincel Ó Peguei esse pincel mesmo Lá Que eu tô trabalhando E vou fazer isso aqui ó Vou arrastar ele aqui ó Ó O gel Vou pegar esse carimbo E vou carimbar em cima Aqui ó É só de letrinhas tá Ó Vou tirar o excesso O excesso aqui E vou dar umas carimbadas aqui ó Ó Como que fica Aonde eu quero dar uma carimbada Eu dou só a metadezinha Tá Ó Venho novamente aqui Deixa eu esticar bem aqui Venho Tiro o excesso aqui E dou mais uma carimbada aqui Tá Já vou lavar meu Você já lava seu carimbo na hora Pra não grudar Eu gosto de lavar logo na hora Meu carimbo Lava bem lavadinho com o pincel Já tira Já bate ele aqui e já limpa Tá Agora Vou dar uma secadinha Vou continuar aqui com 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 a tinta aqui ó Só arraso um pouco E agora eu vou fazer Uma borboletinha ó Isso é uma borboleta Venho com ela Dou uma bem aqui Uma apertada Bem aqui Aonde eu quero colocar Uma borboletinha Olha como fica linda A borboletinha Vou colocar outra Outra bem aqui Opa Morrei Opa Não tem nada não Artesionato é isso Artesionato é arte Ó Vou colocar outra bem aqui E pronto Já chega Já chega de tanto Uma bem aqui Descendo Olha como fica Agora eu vou Lavar o meu carimbo Pronto Pronto Agora o que eu vou fazer Eu vou secar Deixa eu levantar um pouquinho Pra saber Tá dando pra vocês entenderem bem Vocês estão conseguindo Assistirem Eu agora Vou passar o verniz acrílico Tá em cima O verniz acrílico da Corfix Ó Vou baixar Tá Agora eu vou passar O verniz acrílico Utilizar o verniz acrílico Colocar um pouquinho Colocar um pouquinho De verniz acrílico Aqui Passar com o rolinho Colocar um pouquinho Dá uma secada. Vou dar mais um andemão, tá? Do verniz. Vou dar mais um efeito. Aqui na parte de dentro, tanto eu posso fazer tipo um estêncil, como uma mandalazinha aqui dentro. Ou posso colocar também uma parte desse, ó, desse mesmo aqui, colocar, entendeu? Isso aqui eu vou deixar pra depois eu fazer. Vou pensar o que eu vou fazer ainda. Se eu vou rasgar e colocar esse, entendeu? Vou terminar a parte de cima. Feito isso aqui, depois que você já passou o verniz, você pode pegar uma cera. Eu gosto muito de colocar, pegar o lustra móveis e passar. Passa bem passadinho o lustra móveis, que fica bem ceradinho, fica bonito e fica fácil de você limpar, tá? Mas aqui eu já vou fazer isso aqui, ó. Antes de eu colocar aqui, eu vou invernizar também essa pecinha aqui. Deixa eu invernizar daqui. Vou pegar um pincel e vou... Vou pegar esse pincel aqui e vou passar também aqui, ó, na tampinha. Passar o verniz, ó. Uma pliquezinha, ó. Uma pliquezinha, ó. Pronto, ó. Aqui eu vou colar aqui em cima. Marcar o meio, mais ou menos, aqui onde eu quero. Coloco, vou colar. Depois a gente pode colocar perolinhas, entendeu? Eu não trouxe as perolinhas, mas eu vou pensar no que que eu vou fazer aqui ainda. Deixa eu pegar a minha cola, que eu não trouxe também a cola. Deixa eu ver se eu coloquei cola aqui. Cadê minha cola, gente? Eu quero uma cola branca, da cor fixa, tem uma cola branca muito boa, que tem até um rolinho, entendeu? Mas eu tô sem a cola branca. Eu vou colocar essa cola aqui. Gente, é tanta coisa, é tanta coisa que você... Você monta, monta a bancada quando você pensa que não, você esqueceu. Deixa eu procurar uma cola rapidinho aqui. Eu voltei agora pra ficar... Então, tá aqui agora a cola. Vou passar a cola... Vou passar a cola aqui. A cor fixa, ela tem uma cola branca, é que a minha acabou. Porque já vem já com o pincelzinho dentro, entendeu? Da cola. É uma beleza, maravilhoso pra você trabalhar. Você não precisa nem pegar outro pincel, porque ela já vem dentro, o pincelzinho. Vou dar umas gotinhas da cola dessa aqui. Essa cola aqui é da Pegamil, ó. Vou dar algumas gotinhas só. E agora, eu vou colar, tá? Eu vou ver aqui direitinho pra me colar. Olha como fica. Mesmo que você coloque aqui, mas o pássaro ainda fica, ó. Parecendo pássaro, tá? A gente vai fazer bem aqui. A gente vai colocar depois isso aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa. Passar a cola. E colocar um pouquinho. As gotinhas dessa. Acabar bem aqui no meio. No meio. Ó, como que fica. Agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar... Esse barbante aqui, ó. Um barbante verde. Tonalizando igual com... Aqui é o acabamento. Vou fazer um laço com esse barbante verde, tá? Ele parece um fio de sisal, entendeu? Ó, pronto. Corto aqui agora. Eu vou colocar bem aqui, ó. Esse laço com essa continha aqui, ó. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Coloquei o sisal. Eu preciso procurar a minha cola quente, que a cola quente é rápido, que você faz e já pega. Vou pegar bem aqui, assim, o laço. Vou pegar essas pedrinhas aqui, ó. Você pode fazer isso aqui, fazendo tipo um lacinho também. Colocar aqui a cola em cima. E faço a adaptação aqui do meu lacinho aqui. Agora, eu vou colocar essas flores aqui, ó. Florzinha cor de rosa. Que combina com a flor que tem aqui do papel, tá? Ó, gente. Eles cortam isso aqui com alicate. Mas, como eu sou muito boa de viver, eu já corto com a tesoura. Por isso que a minha tesoura tá tudo cega. E eu tenho uma infinidade, acho que eu devo ter uns quatro alicates ali. É só a falta de pegar. Pronto, ó. Vou colocar umas três florzinhas aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar um pouco de cola. Pra segurar as florzinhas. Pingar um pouquinho dessa cola aqui. Que essa cola aqui também é muito boa. Essa é a cola adesiva instantânea da Pegamil, tá? Ó. Essa é a tampinha, tá? Da caixa. Agora, eu vou pegar essa parte aqui. Essa parte. Vou fazer o seguinte agora, ó. Eu vou pegar essa aqui, a cola silicone. Essa é a cola silicone da Corfix. Ela é ótima pra pegar rendinha, essas coisas também. Porque ela não... Não mancha. Então, eu vou marcar mais ou menos aqui. Nessa fideirinha aqui. Como tem, ó. Uma, duas. Nessa aqui do meio aqui. Eu vou passar a cola e vou colar essa rendinha verde. Então, eu vou passar aqui, ó. Começar a colocar bem aqui, ó. A cola. Vou passando. E vou colando a minha rendinha, ó. É uma rendinha de nylon verde. Inclusive, essa rendinha, quem me deu foi a Silidene. Elas que me deram essa rendinha. Maravilhosa também. Essa cola silicone da Corfix, ela é maravilhosa, gente. Você vai trabalhar com fita de cetim. Ela não mancha. É boa porque ela não mancha, entendeu? É como todos os produtos da Corfix. São muito bons, né? Quem trabalha com Corfix conhece. Que o produto deles é... Fora de série, hein? É 10 com 5ik rule. Vou passar a pergunta. Lá� feast... Ochec, a cara de seria. É 1 com 5 Ele johns, né? Ele? 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, gente, ó. Coloquei a rendinha em toda a caixinha, tá? Aqui, podem colocar perolinha se quiserem. Eu vou deixar só a rendinha mesmo, entendeu? Eu gosto de coisa mais simples. Não gosto de coisa muito empetecada, entendeu? Mas quem gosta de colocar pedrinhas, essas coisas, pode colocar umas pedrinhas. Fica bonito as perolinhas. Eu tenho até a tona de pérola verde, igual nessa tonalidade ali da tampa da caixa, que dá pra colocar também. Se eu resolver, depois eu coloco. Mas eu prefiro deixar só a rendinha. Olha. Olha. Olha, deu pra vocês verem como é que ficou a caixa. Tá vendo, meninas? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Uma aula rápida, prática. Você dá um presentinho, fica uma coisa bem... Bem sutil, né? Não muito empetecada. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E aí, o que vocês acharam da aula? Gostaram? Obrigado, Jane. Oi, Regina Motto. Seja bem-vinda. Obrigada, Thelma. Karen, muito obrigada. Annalice. Gente, muito obrigada. Foi uma coisa rápida, prática. Nossa, foi feita com muito carinho pra vocês. Obrigada, Valéria Coronato. Oi, Delcides. Um beijo, minha lindona. Obrigada. Adriane, eu preciso que você mande um oi pra mim no meu WhatsApp. Eu vi que você já tá indo no hospital. Eu preciso falar com você, tá? Rosemary Machado, Rodrigo Frador. Obrigado, Rodrigo. Você tem um coração lindo, maravilhoso. Adriane, mande um oi pra mim no meu WhatsApp. Eu quero falar com você, tá, Adriane? Obrigada, Regina Motta. Marlene, obrigado. Mostrar de novo? Vou mostrar assim, ó. Ah, eu vou mandar fácil. Eu já falei pra minha filha vir aqui. Eu falei, filha, eu vou mandar o contato da Fátima Vieira. Aí você fala pra Lívia mandar uma mensagenzinha pra ela. Mandar um áudio pra ela. Mãe, mas minha amiga secreta. Eu digo, mas elas duas já se sabem. Porque ela não sabe quem vai ser amiga da outra. Mas eu mando, Fátima. Eu tô muito feliz. Eu sei que ela vai ficar feliz. Eu não consegui falar com ela ainda. Mas eu mandei um recado pela mãe dela hoje. Obrigada, Ivone Anselmo. Obrigada, meninas. Luz e Martins. Regina Motta. Fátima Barca, minha linda amiga. Você só tira essa arra da minha cara, né, Rodrigo? No dia que eu te conhecer pessoalmente, você vai ver que você vai... Eu vou te aprontar uma que você vai ver. Ai, a Regina tá... Oi, Regina. Parabéns pra você. Que Deus te abençoe. Te desejo muita saúde, paz. Muita felicidade. Que você tenha vida longa. Vida longa. Um beijo bem no seu coração, minha linda. Eleus e Eloísa. Um beijo, minha linda. Como é que você está? Me manda notícias. Lúcia Amaral, minha aluna de datas, que eu amo de paixão. Mora na mesma cidade que eu morava. Agora eu tô em Mogi. Ela mora em Ferraz de Vasconcelos. Mas foi minha aluna em 1900 e bolinha, né, Lu? Mas é um amor que a gente tem um carinho muito grande por essa menina. É, vamos cantar parabéns, gente. Cantam parabéns aí pra Regina Conte. Regina Conte, olha, muitos anos de vida, minha linda. Muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. Silvia Lemos, muito obrigada, meu amor. Gente, olha, a Fátima Vaca tá colocando minhas redes sociais aí. E outra, olha, vocês me se inscrevam no meu canal no YouTube. Agora tem bastante coisinhas postadas lá. Eu contratei uma moça que tá trabalhando lá. Tá sempre postando as coisas lá. Então agora eu tô dando mais uma repaginada lá no meu YouTube, tá, gente? Gente, em breve eu quero fazer live lá dentro também. Aninha, Ana Cláudia, seja bem-vinda. Cida Simas, um beijo. Jaqueline Bianco, minha lindona, um beijo pra ti também. A Valéria Coronato falou que gostou do meu batom também, tá, Rodrigo? Não é só você que tá tirando o sarro da minha cara. A Valéria também, disse que gostou do meu batom. Foi pra chamar a atenção de vocês. Obrigada, Jane Freitas. Marilene Lopes, um beijão, minha linda. Karen Daiane. Não, você é de Guarareba? Ah, não, eu tô morando aqui em Mogi das Cruzes. Ah, então depois entre em contato comigo que eu vou ter agora aula presencial aqui. Quem sabe você venha me visitar. Cátia Jensen, seja bem-vinda. Obrigada por tudo. Adriane também gostou do meu batom. Adriane, não esquece, me manda uma mensagem no meu WhatsApp. Se você não tiver meu WhatsApp, vai ser ver lá no nosso grupo, tá bom? Eu quero falar com você. Cadê a Dani também, que eu não tô vendo? Fátima Barca, minha linda. Tudo mandando parabéns pra minha amiguinha. Lúcia Paradelas também. Rafael Trajano. Kelly Salvador, um beijo, lindona. A Dani também gostou do meu batom. Olha, tá vendo? Glenn David ou Davi, não sei. Se tá assistindo, seja bem-vindo. Cleoni, um beijo, minha lindona. Seja bem-vinda sempre. Essa caixa eu tinha guardada, acho que deve ter uns 10 anos. Resolvi fazer hoje. Eu tenho tanta madeira guardada, tanta madeira. E hoje eu peguei essa caixa de guarda e vou fazer essa caixa redonda. Mas eu vou ter muitas novidades pra vocês de madeira em breve. A minha netinha, ela chega aqui, ela fala Vovó, dá batom, dá batom. Aí eu falo às vezes Para que não esteja batom. Aí meu genro fala Deixa, deixa ela ser feminina. Pode dar batom pra elas. Aí eu dou batom, ela se enche de batom. Ai, que linda, Andresa. Você é maravilhosa. Obrigada pelo carinho. Nilza, Quirino, seja bem-vinda. Boa noite. Pois é, vou ter muita coisa de madeira, Delcídio. Muita. Maria Lia está assistindo. Seja bem-vinda, minha linda. É isso mesmo. Ele fala assim. Deixa ela ser feminina. Deixa ela ser batom. A minha netinha hoje mesmo de três aninhos. Chegou aqui. Vovó, quer batom. Você vai fazer maquiagem? Eu falei, vou passar um batom. Passa batom em mim. Aí ela quer ela mesmo passar. Zé Braguês está assistindo. Seja bem-vindo. Silvia, eu fechei parceria. Eu tenho parceria há muitos anos, mas eu nunca mais tinha falado com ele. Hoje ele me ligou com a Geralde, Madeireira Geralde, lá de Pedreira. Lá o Denis Fernandes está assistindo. Seja bem-vinda. Gil Delena Medeiros. Amo batom em perucas. Perucas eu nunca usei, não, mas batom eu gosto. Também não sou muito fã de batom, não, mas de vez em quando eu uso batom. Aí hoje eu quis chegar, cheguei chegando, como diz o Rodrigo aí. Obrigada, Tatiane. Linda é você, meu amor. Gessiane. Você também é uma batom? Você é uma linda, uma fofa, minha menina. Olha, começo do ano nós vamos tomar um tacacá lá em Belém. Me aguarde. Olha, a Fátima Vieira está convidando para vocês dar uma curtida na live dela, que foi um porta-panetone. Aproveita e já dê uma curtida na página dela lá, tá, gente? Fátima Vieira é uma pessoa maravilhosa. Pessoal, em breve eu vou estar fechando. Eu estou só prometendo, mas é verdade. É porque é tanta coisa na minha cabeça e eu vou viajar, vou ficar uns dias fora do país, né? Então, a minha live só tem mais essa live e a outra, só na próxima segunda, se Deus quiser. Aí depois só no próximo ano, porque eu vou dar uma viajada e só volto dia 23. Depois eu conto para vocês. Então, agora nós vamos chamar a Dani para ver. A Dani, só para a gente conversar, que ela vai explicar para vocês sobre o sorteio, tá? Falar em sorteio. Eu estou devendo o sorteio da Tatiane Barbosa, mas é porque ela fez umas compras e quer que mande juntas. E da... Como que chama a menina? Uma que mora aqui em Suzano, próximo de mim. Dessas duas eu quero que entrem em contato comigo. A Tatiane não, que eu já sei. Só a outra menina que eu preciso falar com ela, tá? Agora vamos ver a live de hoje, como é que vai ficar. Eu vou falar com a Dani. Vou chamar a Dani para ela dar um alô para vocês aí. Vamos chamar a Dani. Dani, cadê você, Dani? A Dani hoje não está muito boazinha. Cadê minha Dani, Dani? Dani, cadê você, Dani? Gente, cadê a Dani? Lá o Denis Fernandes está assistindo, seja bem-vinda. Dani. Dani. Meninas, eu estava passando mal. Até falei para ela, vamos desmarcar a live. Deixa eu ver, cadê a Dani? Ah, ela não pode? Beleza, então. Então, gente, olha, ela vai explicar para vocês como é que vai ser feito, como é que vai ser feito o sorteio, tá? Eu acredito que a gente vai fazer a outra hora, o sorteio de hoje. Prestem bem atenção. Vocês curtam, compartilhem. Ela não está bem, realmente, eu sei. Então, vocês curtam, compartilhem. Ela vai pegar todas as pessoas que compartilharem. E aí a gente vai fazer o sorteio, tá? Aguardo que ainda essa semana a gente faz o sorteio. Não vou poder entrar, tá certo? Melhoras, Dani, tá, meu amor? Quando eu sair daqui, eu vou te ligar, tá bom? Vou falar rápido com você. Muita dor. Ela hoje estava com muita dor. Ela falou mesmo. Eu falei com ela antes de entrar, ela falou para mim, não vou fazer hoje o sorteio. Vou pedir para compartilharem. Curtirem e compartilharem. Depois eu faço o apanhamento de tudo e a gente faz o sorteio. Então, gente, aguardem que ainda essa semana nós vamos fazer o sorteio. Tenham certeza. Mesmo que vocês não estejam presentes na live, a gente vai mandar. Porque aí essa foi uma causa nossa, entendeu? E aí é por um bem maior. Quero agradecer a todos vocês que adentraram a minha live. Dizer que eu amo muito vocês. Fiz uma coisinha com muito carinho. Simples, mas foi feita com muito carinho. Só para a gente passar um pedaço, uns tempinhos juntas, né? Interagindo juntas, curtisse. Essa noitinha é um pouco juntos, tá bom? Um beijo bem grande para vocês. Teriam todos uma noite abençoada. Teriam um sono tranquilo, um sono reparador. E um beijo no coração de cada uma de vocês. E de você também, meu Rodrigo. E de cada um dos meninos que também estiveram aqui na live. Beijo. Amo vocês. Fui. Tchau. Tchau.